Qual é o nosso entendimento? Existe uma população grande, o bairro Cachoeira é o maior colégio eleitoral. Então existe muita gente aqui. E esse posto há 31 anos ele funciona aqui. Então tem população para ser atendida aqui. Há anos a gente tem uma intimidade que nós chamamos de postinho do Cachoeira. Tamanha é a nossa intimidade com ele. Mas com relação à nota divulgada pela prefeitura de que os atendimentos vão ser no bairro Politécnica, na Nova Clínica. Sim, e aí é que está o problema. Eles dizem que não vão fechar o posto do Cachoeira. Mas será transferido para a USB, UBS aliás, do bairro Politécnica. Se houve uma saída de um bairro para o outro, já é um fechamento. Então provamos que é fechamento. Segundo, o que não nos interessa é essa questão de abrir. A gente fica achando essa abertura louvável. É muito bom. Temos que abrir mais unidades. Agradecemos a todas as outras unidades que serão abertas, inclusive até lá do Novo Horizonte. Porque a nossa população merece isso. Nós merecemos uma saúde adequada, uma saúde que realmente funcione. A questão não é revoltar porque está passando lá para baixo. Não é isso. É porque nós queremos que mantenha o nosso postinho com um pediatra. E como é feito aqui? Como é feito o funcionamento aqui? Você vem aqui e marca diretamente com um clínico, um pediatra e tinha dois ginecológicos. Lá não. Segundo a secretária, eu fui lá e conversei com ela. Ela disse que será pelo 0800. O PA será um atendimento ou a UBS será um atendimento rápido, de emergência. Caso você esteja com febre, você vai lá e vai ser atendido. Mas o ESF, que segundo é o que vai ser criado, é um atendimento pelo 0800. E é isso que a gente não quer perder. Nós queremos o posto aqui funcionando como tal. Que você chega, marque e você possa ser atendido. Com um pediatra e um clínico. É isso que a gente pede. Não precisa nem de colocar o ginecológico, já que ele está abrindo uma clínica. Porque, na verdade, aqui parece que vai funcionar o Sereste, que vai atender o trabalhador rural. Isso. Nós soubemos que será o Sereste. Não temos nada contra o trabalhador rural, não é isso. Mas há espaço e há locais para tudo. Então, por que tem que fechar um posto, que há 31 anos funcione no local, para abrir um Sereste? E depois diz, desqualificando a nossa manifestação, dizendo que nós somos mentirosos, que não está fechando. É porque eles alegam que o atendimento pediátrico e ginecológico vai passar para o bairro Canabrava. Ou do Politécnica será para os demais atendimentos. Como que você vê isso? Eu acho louvável, mas você não acha melhor que cada bairro, por exemplo, quando foi criado o PSF, não só essa administração, não. Todas as outras esqueceram o nosso bairro. Quando foi feito o PSF, nos outros bairros tem, nós não. Nós ficamos com um postinho que atende a zona rural e toda a cidade ao redor. Tudo. Entendeu? Todos. Até Novo Horizonte vem aqui e atende. Aqui não pergunta você é de onde, não. Entendeu? Então nós ficamos desprovidos desde as outras administrações. Aí vem essa e retira. A única coisa que o bairro tem, o bairro não tem quadra, o bairro não tem uma área de lazer. Ainda tinha um postinho e ainda querem tirar? Ah, mas nós vamos lutar com garras de todas as maneiras possíveis para permanecer o funcionamento. Que eles reformem e mantenham o nosso posto para nós. Obrigado. Obrigado.